Olá, eu sou a Débora, você tá aqui no Beleza e TV. Vídeo de hoje não tem nada a ver com maquiagem, mas eu acho que vai ajudar muita gente, porque quando eu fui adquirir esse produto, encontrei poucas resenhas. Então eu também vou passar aqui a minha experiência em relação a esse produto, que é o purificador de água da Electrolux. Roda a vinheta! Bem-vindos à minha cozinha, tô me sentindo a própria Ana Maria Braga. Provavelmente vocês vão ouvir meu louro José, o Plínio, a Pipe e a Rita, porque eles estão aqui pertinho. Eu vou virar a câmera, tá? Então vamos focar nessa maravilhosidade aqui. Eu comprei o grafite, tá? É esse filtro aqui. Ainda não cortei a borrachinha, mas é até bom pra vocês verem que ela é bem compridinha, tá vendo? A borrachinha aqui já vem com o produto, tá? Essa parte aqui vem toda, ele é de ligar na tomada, é um purificador de água. Essa parte branca aqui é o filtro. Apaguei a luz pra não dar reflexo. Quando precisar trocar, vai acender essa luzinha aqui. Então tem três opções, água natural, temperatura natural, fria e gelada. E tipo assim, a gelada é realmente gelada, não é trincadente, mas é gelada delícia. A fria é a minha favorita, que eu adoro assim. Aí ó, ele é bem, além de bonito, ele é alto, tá vendo? Ele é um filtro mais alto do que os filtros convencionais. Por quê? Pra caber, ó. Olha que jarrona, jarra alta. Tá vendo? Encaixa a jarra alta certinha. Põe na tela. Aqui atrás fica um ventinho, tá? É o barulhinho do motor. Se você tirar o produto da tomada, ele não vai funcionar, tá? Não sai água. Ele tem um mecanismo de resfriamento, mas não tem compressor. Entendeu? É elétrico. Quero tentar fazer... Ó, Chico. Vocês conseguem ouvir um barulhinho? Ó. Então vamos colocar a água, pra vocês verem que sai bastante. Ó, vou pôr na jarra. Vem com essa bandejinha, que você pode remover, mas eu não recomendo. Porque às vezes, a hora que você para de servir a água, cai um pouquinho. Tá? Ó, vou colocar na fria. Você clica assim e... Tá vendo? Sai bastante água. Ó. Pausou. Você pode também pressionar e deixar. Aí tirou o dedo, ela para. Ou você toque. E faz esse barulho, tá vendo? E a água sai geladinha, delícia. Agora que eu acabei de colocar a água, o barulho aumenta um pouquinho, tá vendo? Ó. Ouviram? Agora que eu acabei de colocar a água, vocês conseguem ouvir um barulho um pouco mais, assim, altinho. Um... Ó. É do filtro. Porque ele voltou a gelar, a fazer o ziriguidum dele lá. Gente, eu não sou técnica, não sou especialista em purificadores de água, tá? Sou uma dona de casa que adquiriu um produto, que ficou morrendo de medo de sair pouca água, de ser barulhento, de não funcionar e nanana, ou de vazar. Enfim, não tem vazamento. A instalação é super fácil, tá? Se você já tiver tudo no jeito aqui, né? No caso aqui já tava tudo meio que no jeito. Ele faz barulho, mas não tanto. Tipo assim, não me incomoda real. Mas foi uma coisa que eu não esperava. Eu li algumas... Algumas resenhas, algumas avaliações, dizendo que ele era super barulhento e tal. Não, eu não acho ele super barulhento, sério. Ele faz menos barulho que uma geladeira. Mas faz barulho. Por água gelada aqui. Vocês tão ouvindo aqui, ó? Ele faz barulho principalmente depois que você serve de água. Entendeu? Aí depois que gelou, ele fica aquele barulhinho que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Que é quase imperceptível, tá? E na hora de servir a água... Tô agachada. Na hora de servir a água... Ele faz esse barulho. E a água, ó, coloquei na gelada. Ó, sai geladinha. Tá? Delícia mesmo. Hum! Produto bonito. Mais alto pra cabejarra. Ele é mais magrinho. Então ele cabe melhor nos lugares. Ele é bonito, tá vendo? Tem um design elegante. Que gracinha que ele é. Eu só preciso agora dar uma garibada aqui nessa mangueirinha. Olha, sinceramente eu não lembro exatamente o valor que eu paguei. Mas foi na faixa dos 500 reais. Valeu muito a pena. Eu fiz o cálculo de, tipo, pedir água todo mês. E na nana já tá pago. Tipo, já compensou. Então, assim, pesquise o preço. Porque às vezes tá mais em conta. Às vezes tá mais caro. E às vezes ele esgota. Principalmente essa cor grafite. Que ele tem várias cores super bonitas. Mas, assim, pra minha casa aqui, essa foi a mais bonita, assim. Que eu achei que combina com os outros eletrodomésticos. Eu vou deixar aqui embaixo um link. Um belê link. Que se você comprar esse produto com o meu link, eu recebo uma comissãozinha pequena. Não vai mudar nada pra você. Mas vai me ajudar. Porém, sinta-se à vontade em comprar onde você bem entender. Se você puder usar o belê link, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Achei importante trazer aqui. Porque quando eu comecei a pesquisar, senti falta de mais resenhas sobre esse produto. Principalmente fazendo isso, ó. Nossa senhora. Gente, eu quero ver o produto em movimento. Então, quando a gente vai fazer resenha, bora colocar o produto em ação. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha Ana Maria Braguiana. Um beijo e até a próxima. Tchau. Saúde.